Bom dia gente, eu estou aqui no Xingu, na aldeia calpana, é a minha aldeia, e eu não tinha contado para ninguém, não tinha falado ainda sobre. E eu comecei a preparar o peixe para o pessoal, que está passando, e também conheci um dragãozinho, que é o nosso cachorro, e é muito fofo. Até foi ver se é laranja, se não me engano, acho que sim, e aconteceu muita coisa, está acontecendo muita coisa com o cara Flávio, para o ensaio que ia acontecer, aconteceu na aldeia, e é muito divertido. Também aconteceu uma mostra das danças musicais, e depois começou a festa. Bom, e essa é a minha aldeia calpana. Tchau. 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 Tchau.